Olá, povo querido de Deus, abençoados do Senhor, passando para convocar toda a massa para esse grande domingo da mega imposição de mãos, a última imposição de mãos deste ano. Essa será a última imposição de mãos desse ano, portanto, todos devem recebê-la, todos devem participar, inclusive trazendo consigo um ente querido, um parente doente ou com algum problema de vício, de depressão, algum problema crônico na vida financeira, na empresa, no comércio. Você vai receber essa mega imposição de mãos a partir das seis da manhã deste domingo. E você, então, será abençoado e vai receber essa chave também, a chave representando a abertura de todas as portas, com base na oração dos servos de Deus quando estavam presos. Quando Paulo e Silas foram presos, por volta da meia-noite, diz a Bíblia, eles oravam e cantavam louvores. Portanto, eles, ao invés de murmurarem, de reclamarem da prisão, da falta de oportunidade, ou seja, da perseguição, dos maus tratos, eles se predispuseram a orar, se predispuseram a orar. E orando, Deus abriu todas as portas. Portanto, isso indica que a chave representa a oração. A chave representa a oração. E nós vamos fazer a oração pela abertura de todas as portas, entregando uma chave para você. Muitos já têm essa chave. Estamos convocando um exército para investir na obra, colocar uma semente, uma oferta simbólica de cem reais. Uma oferta simbólica apenas de cem reais. Você pode pedir essa chave, inclusive você que está longe, através da nossa central telefônica. E você vai estar honrando e abençoando a obra de Deus. Uma obra que tem mudado a vida de muita gente. Aliás, eu queria pedir aos nossos diretores que ilustrassem esse comentário com imagens de um homem que foi trazido por uma senhora, membro da igreja. Ela própria chorava, uns dois meses atrás, um pouco mais talvez, com o corpo e a cabeça cobertos de lepra, feridas grandes na cabeça e no corpo. E o lençol ficava ensanguentado, a roupa dele ficava ensanguentada. E eu o abracei e fiz um desafio, dizendo que eu fecharia as portas da igreja se o meu Deus não me atendesse naquela profecia. Você vai ouvir as falas. Vamos colocar agora, tá? Vamos colocar essas imagens agora, esse milagre, esse chamado. Vou colocar na íntegra. Na íntegra. Vale a pena. Um dia em que este homem chega na igreja com uma mulher e ambos choravam. Afinal, o sofrimento era terrível. As dores, as feridas. Não podia tomar banho, tinha que tomar banho em água gelada. Senão ardia, queimava o corpo. E não tinha esperança para a ciência, tinha feito tratamentos. Porque não tem cura para os homens isso. Só Deus pode curar esse tipo de coisa. Então, eu dei um abraço naquele homem. Muitos comentam sobre o abraço. Como é que ele tem coragem de abraçar pessoas nesse estado? Eu vivo pela fé. Diz a Bíblia, o meu justo viverá pela fé. Por que o senhor está comentando sobre o milagre? Vai colocar o milagre? Se o senhor está falando da chave, da abertura das portas e da assistência à obra de Deus, à oferta. Porque o mundo, o secular, a imprensa principalmente, aplaude quando alguém tira do sustento do pão para ajudar na vaquinha para salvar dívidas de time de futebol cujas lideranças desviaram os valores, o recurso. Dirigentes quebram o time de futebol. Aí os torcedores, apaixonados pelo time, é problema deles, porque o dinheiro e o recurso é deles. Só que eu não admito que vêm criticar a obra de Deus, que ajuda tanta gente. E quando pede a oferta, porque não tem recurso de governo e nem tem iniciativa privada, ao contrário dos times. Os times são patrocinados pelas casas de jogos, pelas fábricas de bebida alcoólica e até tabaco. A igreja não é patrocinada por governo nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem pela iniciativa privada. Não há empresas que patrocinam a igreja, a obra de Deus. E quando pede a oferta, é criticada. É criticada, nós somos chamados de ladrões, disso, aquilo, e nós mostramos os frutos. O resultado é gente que deixa a criminalidade, as drogas, os vícios, todo tipo de imundícia, pessoas que eram para estar aí formando quadrilhas, destruindo famílias, hoje são pessoas de bem transformadas. Então, veja o que Deus faz através dessa obra e se ela é digna da sua participação, da sua oferta, do seu donativo, do seu socorro, da sua ajuda, porque o mundo aplaude esses aí. Alguns têm recurso mesmo. Tem autoridades aí, ministros, grandes autoridades que, com o recurso deles, é claro, direito deles, investem pesado para socorrer time de futebol que faliram. Mas a obra de Deus é criticada, é perseguida, é investigada. É. Esse é o mundo. Quero ver no dia do juízo, para onde vão esses aí. Eu quero ver. Agora, presta atenção, então, no que Deus faz. Coloca aí, diretor. Vamos lá. Veja no dia em que esse homem chegou leproso e no último domingo ele se apresenta segundo as palavras da profecia que foram ditas. Se você quiser investigar isso, investigue. Tá? Porque quando se dá oferta na obra, e esses que fazem, disponibilizando recurso para salvar time de futebol, tá? Agora que eu gosto de futebol, hein? Mas eles fazem o quê pelas pessoas? Ajudem o quê, o povo? Na verdade, salva quem? Liberta quem das drogas, do crime? Né? Tem obra social lá para ajudar as pessoas? Então, presta atenção no que Deus faz. Daqui a pouco eu volto com você, lendo um versículo aqui, em nome de Jesus. Meu nome é Estevam. Oi, Estevam. O nosso Jesus curou. E o Senhor profetizou. Se eu não fosse limpo, a igreja ia fechar. Pelo nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Jesus Cristo que limpou. Peraí, peraí, peraí. Eu falei o quê? Se você não voltasse curado? Se eu não fosse curado, limpo, a igreja ia fechar. Eu falei isso aí? Foi. E hoje eu estou salvo do Jesus. Você não estava bem, não? Tem um vídeo da profecia, apóstolo. Solta aí. Igreja. Quem está com ele? Quem está com ele? Você é o quê dele? Foi a minha cadeira. Ah, você que trouxe ele? É. Trouxe ele, trouxe ele, apóstolo. Como que eu fico no direito? Você que trouxe ele? Foi, eu mesmo. Vocês vieram de onde? Eu moro em Vaz de Grande Paulista, ele mora aqui em São Paulo. Peraí. E já foi no médico, já? Já. Não deu jeito. Eu quero saber se deu jeito. Não deu jeito, não. Mostra aqui, filho. Mostra lá. Aí grava isso aí, você que quer me processar, grava isso. Está ao vivo para o mundo inteiro. Mundo inteiro. Mundo inteiro. Nós temos televisão aberta lá na África. Está passando em todo lugar, no mundo inteiro agora, Portugal. Dá uma olhada nesse homem aí. Grava isso aí. Eu vou dar um abraço nesse homem. Se esse homem não voltar purificado aqui, eu fecho a igreja. Eu nunca fui o homem de Deus na minha vida. Eu estou desafiando. Pega isso aí, repórter. Eu estou desafiando. Presta atenção. A senhora sabia disso, por isso que trouxe. A senhora já viu gente assim, segurada? Já, porra. Quantos? Mais de mil, que eu sou 37 anos evangélico dessa igreja. Para onde agora? Não, dessa não. Você está dizendo evangélico. Evangélico. Dessa não pode ser 37. É, 30. Aí você largou a sua e veio para cá. Você vai arrumar problema para mim. Cuidado, negra. Pera aí. Por que a senhora trouxe? Porque ele é amigo do meu filho. Não, eu quero saber por quê. Eu quero saber por quê a senhora trouxe. A senhora acha que aqui era curado? Com certeza. Tem certeza? A pissa-lum. Então curou mesmo. E o queimou e o ardor, tudo vai desaparecer. Olha a cabeça, mostra a cabeça. Dá um abraço. Não precisa mostrar a perna, não. Falou que as pernas também estão tomadas, né? É o corpo inteiro, né, filho? E arde. Hein? Arde também. Arde. Arde e coça. Olha para mim. Arde e coça o dia inteiro. Quando você sair daqui hoje, não vai estar ardendo nem coçando. E vai secar, vai ficar a sua marca. Você volta para mostrar. Vamos, Jesus Cristo. Ter fé em Deus. Você já me assistiu já na televisão? Assistiu? Lá na sua casa, aonde? Ah, sem casa. Você viu gente curada assim? Vi. Então pronto. Ó. Essa camisa é minha? Hein? Você quer? Minha. Quero. Quer mesmo? Quero, sim. Vem com ela até depois. Hã? Pera aí, coloca a camisa agora, aposta. Ela manda, você manda nele? Pera aí, ó. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Leva lá. Não. Nem em cima da sua, não, orainha. Tira, tira, tira. Só a camisa. Entra na minha casa? Hã? Não, agora não. Ela quer aquele louvor. Entra na minha casa. É Zaqueu, né? É Zaqueu. Vai, refrão só. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Canta, igreja. Sara todas as filhas. Enxila até santidade. Quer amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pera aí, rapaz. Oi. Limpo, limpo. Cadê o sangue? Só o Senhor Jesus que curou. Eu tenho muita fé em Deus. É desse jeito. Oh, glória a Deus. Você não aguentava nem dormir, até tomar banho. Eu queimava. Quando eu ia tomar banho, tem que ser com água gelada. Água quente, queimava. E o sabonete tem que ser líquido. Você mora onde? Moro no Barvila Moraes, São Paulo. Eu falei que Deus ia te curar? Com certeza. E curou. Oh, glória a Deus. Essa camisa é minha? Isso. Você está devolvendo, né? Não. É a minha. Eu devolvendo. Hã? Você deu de volta pra eles. Ah, está acabando a minha camisa. Olha. Oi. A mulher, a bispo deu um par de meios para uma senhora hoje aqui. Cadê ela? Testemunhou agora há pouco? Você vai dar de volta, apóstolo. O senhor que deu. Hein? Aí eu não dei, eu emprestei. Não, o senhor deu. Ah, dei? Deu. Aí você não toma. Não, dado é dado. Dado é dado. Você não tem que tomar, não. O que se dá é dado. Eu estou brincando, eu estou brincando. Eu sei, apóstolo. Filhinhos, que coisa linda. Ó. Mostra lá o corpo dele. Mostra agora. Eu falei, eu fecho a igreja e vocês me processam. Aí a pergunta é. Olha lá. Aí, que é joia? Eita, Deus. Rapaz. Uai, você trocou a pele? Você trocou a pele? Limpou a pele. Jesus trocou. Jesus foi. E você pode dormir agora? Consegue? Com certeza. Vou dormir. Toma banho de vez em quando. Todos os dias agora. Todo dia? Todos os dias. Porque é isso. Queimar, batia. Era demais. Para assassinar? Ah, para assinar, né? Estão falando aí, se assinar é dobrado o valor? Hein? Sua caneta, não é sua não, hein? Ó. Ô, filhinho. Qual o seu nome? Estevão. Você aceita o conselho do Valdemiro? Aceito. Nunca mais se afasta da presença de Deus, tá? Ô, meu Deus, não. Com certeza. Ninguém tira você da presença de Deus. Ô, glória a Deus. Você está emocionado, né, filha? Amém. Você nasceu de novo, velho? Ô, grão. Estava ruim, hein? Não tem pomada, não tem remédio que dê jeito daquilo. Sujava a roupa. Sujava a roupa? Roupa. Botava o creme. E a cama? Como é que ficava o lençol? Daquele jeito também. Tudo ensanguentado? Só Jesus. Mas Jesus já corou muitos assim, né? Corou. Que bom. Eu cobri quanto o seu? Nada. Nada? Nada. Nenhum cheque? Nada. Hã? Nada. Um piques? Não. Nada? Nada. Esse é o Deus da Bíblia, Brasil. O Deus dessa obra. Esse é o Evangelho, não é? Desafia que eu quero ver. Alô. Coloca aí, seus fofoqueiros. Linguarudos. É. Mas você está perdoado, hein? Olha lá. Até na cabeça o homem estava ferido, né? Até a cabeça do homem, rapaz. É. É, meu filho. Pode botar a sua camisa? Hein? Essa camisa do Valdemiro? É. Hein? Isso. Você está desfilando com ela por aí? Rapaz, eu cheguei lá no serviço. Rapaz, camisa bonita. Quem foi? Foi o apóstolo. Valdemiro que me deu. Você falou no serviço? Falei. Ih, eles vão vir aqui pedir também. É. Tchau, 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 tchau. Você viu o que Deus fez na vida deste homem e tem feito na vida de milhões de pessoas? Aí eu pergunto, é bem empregado o recurso que você dá na igreja? O dízimo que você devolve? O oferta que você dá? Sim. Mas vê se o mundo aceita isso, a imprensa, esses tais aí na internet, esse bando de hipócritas que fica falando de oferta, de dízimo. Vê se eles criticam o time de futebol que fale e depois fica usando o recurso das pessoas que não tem nem recurso, algumas tem. Esses que se metem com a obra de Deus criticando, bando de hipócritas, raça de víboros, cuida da vida de vocês, porque a obra de Deus recebe oferta, sim, mas não recebe ajuda de governo nenhum, nem tem iniciativa privada, tá? Então recebe dízimos e ofertas de pessoas que dão e prosperam e tem provas disso. Pergunta pra esses aí que dão oferta na igreja, como é que é a vida deles, o que é que Deus faz na vida deles? E esses outros aí que sacrificam família pra fazer sacrifício pra salvar time de futebol? É? Ah, é um direito deles, claro que é. E aqui não é um direito do povo ajudar a obra de Deus, eles se metem com o que? Vai cuidar da vida de vocês? Presta atenção no que Deus faz. Quanto é que vale isso aí? Não é cobrado, é de graça o milagre, porque é Deus que faz, tá? Deixa eu ler aqui Mateus capítulo 16, versículo 13, que diz assim, a confissão de Pedro. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus continuou, e vós, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus já afirmou, bem-aventurado és, Simão Bajona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra te ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá-te-lhe as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então Jesus, ele pergunta para os discípulos qual é a importância que ele tem, no caso hoje, a obra dele, a obra de Deus. Qual é a importância que tem a obra de Deus na sua vida? Satanás, ele trabalha diuturnamente para vacinar as pessoas contra a obra de Deus, principalmente as pessoas que ajudam, disponibilizam recursos, que ofertam uma obra, que devolvem os seus dízimos. Dia e noite tem gente falando nas redes sociais contra dízimo, contra oferta. Ninguém fala contra dinheiro que as pessoas colocam nos jogos, nas bets, na jogatina, na loteria. Não, pelo contrário, ninguém fala. Preste atenção, ninguém fala nem contra o dinheiro que as pessoas empregam nas drogas, no cigarro, no alcoolismo, em todo tipo de imundícia. Mas na obra de Deus eles falam. Então Jesus perguntou para os discípulos qual é o valor que eu tenho para as pessoas, o que elas falam a meu respeito, o que eu significo para elas, quem diz o povo ser o filho do homem? Mas começaram a falar. Tem uns que falam que o Senhor é como um profeta, como Jeremias, Isaías, João Batista. E para vocês, Jesus falou, o Pedro falou para mim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, você é bem-aventurado, porque foi Deus que o Pai que revelou a você. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Isso não significa que é Pedro que faz chover, que dita as ordens, não. Pedro era como você, como eu, só que era um ungido do Senhor. Isso quer dizer que Pedro receberia de Jesus o poder da oração. Como nós temos o poder da oração? É só você ver. Você acha que eu passei alguma pomada no corpo deste homem que você viu aí? Você acha que eu fiz algum implasto aí de ervas? Ou passei algum tipo de gel para curar a pele dele? O sangue dele? Não, eu profetizei e a minha profecia é chave. A minha palavra é chave, a sua palavra é chave. Quando se crê, a palavra daquele que fala é chave. Ela abre portas, ela cura doentes, ela liberta o oprimido, ela faz mudanças na vida das pessoas. Por isso que nós estamos dando essa chave. E nesse domingo, nós vamos abençoar para você fechar o ano com chave de ouro. Eu vou estar fazendo a maior imposição de mãos de todos os tempos. A partir das seis da manhã, a última imposição de mãos do ano para abençoar a sua vida e mudar a sua história. Então, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus disse a Simão, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Veja que a oração, como é que se liga na terra alguma coisa para que seja ligado no céu? Não é com chave física, é com oração. Ele quis dizer o seguinte, se você orar na terra, lá no céu será ouvido. E os anjos vão trabalhar para te responder. É desse jeito. Então, basicamente é isso. Pai querido, maravilhoso, Deus abençoa os seus filhos. Dando saúde, prosperidade e paz. Abrindo portas, abençoa essas chaves. Faz maravilhas na vida do teu povo. Traga uma multidão nesse domingo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe abundantemente. Inscreva-se no canal Apóstolo Valdemiro Oficial. Vamos multiplicar, vamos chegar a 2 milhões de inscritos em breve, tá bom? Um beijo, amo vocês, fiquem com Deus, fiquem em paz.